Olá pessoal, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui para o nosso canal, espero muito que vocês gostem, tá? Vídeo de hoje, irei compartilhar a minha rotina do dia, né, que eu tô fazendo por aqui, vamos compartilhando com vocês Vou dar uma ajeitada aqui na cozinha, gente, aqui em casa, lá pra guardar a louça Vou mostrar pra vocês também como é que tá o tempo aqui, gente, tá bem estivoso E também vou colocar umas roupas pra, na verdade, tá de molho ali no sabão, na máquina Vou colocar lá pra bater porque tá bem chuvoso aqui, né, então assim, a roupa tá secando só na área daqui de trás E na minha da frente, aí vou tirar umas roupas lá da frente, vou ver se a das meninas da neném secou aqui também Vou tirar pra me colocar aqui e vai sair da máquina, né, porque tem que lavar, não tem jeito, né, gente Tem que, infelizmente, tem que lavar e esperar secar só com o vento mesmo Ainda bem que tem a máquina de centrifugar, né, que centrifuga, já dá uma, né, uma aliviada boa na água E é isso, meus amores, então vou fazendo aqui, vou compartilhando com vocês, espero muito que vocês gostem, tá Nosso dia hoje, espero muito, tá, gente, agradar vocês, motivar vocês Meu foco aqui é motivar vocês, né, levanta aí, gente, vamos cuidar Porque, né, tem muita coisa pra fazer E é isso, meus amores, então deixa o likezinho aí pra fortalecer nosso canal Pra divulgar, pra que o youtuber possa divulgar com outras pessoas, tá bom O pessoal vê que não é conteúdo ruim, desagradável, tá bom, meus amores Se inscreva no canal se você é novo por aqui, seja muito, muito bem-vindo Vem fazer parte da nossa família, tá Sei que já tem mais tempo aqui também, seja muito bem-vindo a mais um vídeo Muito obrigada pelo carinho, sou muito grata a cada um de vocês, tá E é isso, vou mostrar pra vocês como é que tá aqui, gente Meu quintal tá um pouco, tá bem alargado, sabe, cheio de água É, vou mostrando pra vocês aqui, compartilhando com vocês Espero que vocês gostem, tá, do meu dia Tô com essa carinha aqui, medo de sono Mas é porque, olha, as meninas, vou até mostrar daqui a pouco Vocês meninas colocaram um colchão ali na sala Aí tá assistindo, né, enroladinha, tá um friozinho também Porque aqui é assim, ó, choveu, mais do que o necessário Aí começa a dar aquele friozinho gostoso, né Pra quem não sabe, eu moro aqui em Minas Gerais E numa parte aqui que é mais fria Porque tem uma parte de Minas Gerais que ela é quente, né Eu moro aqui na parte mais fria Mas aí é... choveu, estriou Aí pronto, aí já começa, você tem que pôr uma blusinha de frio, né Porque não aguenta ficar com blusa normal Daqui a pouco eu vou tirar porque eu começo a fazer as coisas Aí a gente começa, né, se movimentando e começa a esquentar E é isso, meus amores, então vou mostrar pra vocês, olha Olha, como é que tá aqui, gente, tá vendo? Tava bastante... tava chovendo muito Aí tava com bastante água, né Aquela parte ali, ó, tava cheia de água Aqui já foi aterrado duas vezes E mesmo assim escorre dali, tá vendo? Daquele barranco ali Aí vem água lá de cima, aí vem tudo pra aqui Aí como não tem saída, né Aí fica tudo aqui no meu quintal Mas olha, fé em Deus daqui uns dias Com fé em Deus, tava falando com meu esposo Pra gente fazer, cimentar aqui, sabe Fazer um pis aqui nisso aqui tudo E deixar com a caída pra o corredor Porque o corredor também tá cheio de água Aqui a gente fizemos já Começamos fazer um negócio aqui de água, ó Tá vendo? Porque a água tava indo toda no canto da parede aqui Toda entrando por dentro Aí a gente começou, né O pedido veio E já fez isso aqui Pra levantar um pouco a parede E vai fazer um piso aqui, né Aí por enquanto aqui vai ter um piso sim Em breve Só esperar o pedido desocupar, né A obra dele que ele tá fazendo Mas aqui fica assim, ó Bem alargado mesmo, bem cheio, ó Muita água Agora diminuiu a chuva, mas tava chovendo bastante O tempo aqui hoje tá assim, ó Só pra chuva, né Mas graças a Deus, né, gente Agradecer a Deus por tudo Minha cachorra tá ali A gente mudou ela de lugar A casinha dela era ali, né Aí meu esposo ajeitou aqui Que aqui fica mais quentinho Mais perto da gente Eu queria colocar ela na área aqui, sabe Mas na área chove de vento Molha ela todinha Né, Raika? Minha menina Minha menina tem vergonha Olha, ela joga os paninhos dela tudo pro lado de cá, ó Aí ele fez isso aqui provisório Mas ele vai arrumar ainda Vai ajeitar direitinho Colocou aquele negócio pra Né, a água não invagilar, ó Tá vendo? Pra água não Não encostar nela Então ele colocou aquela Um pallet Ele aumentou o tamanho do pallet, né Pra deixar uma Pra água não molhar ela Eu queria deixar ela aqui na área Mas a área molha, né Então de qualquer maneira Ela vai ficar na chuva Então aqui tá mais Seguro, né Ele fez Botou o telhado, ó Tá vendo? Eu coloquei isso aqui Pra água não ir mais pra lá Mas lá não tá molhando não Tá bem quentinho lá Só o canto da parede lá que tá molhando Mas, gente Vocês não sabem o que aconteceu com a Raika A gente sem saber que a Raika tava grávida Aí a gente começou Viu ela se sentindo mal Sentindo mal E sem saber, né Minha menina Mamãe, tá saindo um filhotezinho A gente correu pra olhar Eu, né Quando cheguei aqui Minha filha Um filhotezinho saindo Só que Ele saiu ao contrário Em vez de sair a primeira cabeça Saiu as pernas Mas Aí ela ficou agoniada E eu comecei a chorar Comecei a entrar em desespero Né, Raika? Aí eu comecei a entrar em desespero Minha filha Comecei a chorar Chamei minha mãe Chamei minhas irmãs Pra me ajudar Pra me ver o que que eu faço É Peguei e Não consegui Gente Porque, olha Ela é uma cachorra assim Ela é uma American Booking Pitbull Só que ela puxou mais a parte do Pitbull Então ela é um pouco assim Ela é violenta Assim Sabe Eu não confio Eu não confio Porque uma vez ela adoeceu Eu fui dar um remédio na boca dela Ela avançou na minha mão A minha menina Uma vez Tirar um negócio da boca dela Ela avançou na minha menina Minha menina Minha menina fez cirurgia plástica Isso é porque eu não gravei pra vocês Tem Já tem uns dois anos Né Eu tava bem Ausente no canal Não tava muito Fazendo vídeo Aí Ela mordeu A minha menina Assim, ó Que arrancou essa pelezinha Todinha aqui, ó Aí ela teve que fazer cirurgia plástica No olho Mordeu a boca dela Assim Então assim De lá pra cá A gente ficou com muito medo dela Muito medo mesmo Assim Eu não tenho tanto medo Eu e minha esposa Não temos muito medo Mas quando ela tá assim Agitada A gente fica Sem querer tocar nela Pra ela não reagir Porque Tipo assim, né Eles querem se defender Aí, por exemplo Ela tava com dor Sentindo dor Agoniada E o filhote não saía Sabe Como se ela não tivesse passagem Não saía o filhote Eu saí desesperada, gente No veterinário Pra comprar um Um negócio Pra colocar Acho que como é que chama É Cuncieira, né Parece que é isso Colocar assim nela Pra eu poder tentar tirar o filhote Pra Pra Ela não avançar em mim E aquela agonia toda E eu chorando 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 Ligando pro meu esposo Desesperada Falando com ele Pelo amor de Deus O que é que eu vou fazer Eu não sei o que fazer Olha, gente Pense num Um perrenho que eu passei Essa semana aqui Com a Raiga, viu E Aí eu Tirei ela dali Daquela casinha Onde ela tava Coloquei aqui na área E fiquei me aproximando Devagarzinho nela E chorando E conversando com ela Raiga Como é que você tá, filha Não sei o que Conversando Aí comecei me aproximando dela Sabe Ela deitou Quando ela deitou Abriu as pernas Aí eu passei a mão Na barriguinha dela Fiquei passando a mão Minha irmã veio E puxou o filhotezinho A minha irmã puxou o filhote Na verdade A minha irmã puxou o filhote Já lá na casinha dela Ela virou a bunda Minha irmã puxou o filhotezinho Só queria tanto ela puxar Ela Sabe Rasgou a barriguinha Mas ele já tava morto Já tava morto Porque Não mexia Não mexia Aí Nossa Quando eu vi Aquilo Nossa Tá horrível Gente Vocês que tem cachorro Já passou por isso Ai Muito triste Viu Eu gosto muito dela Muito Gosto muito dela Será que às vezes Me estresse assim Porque ela vai Correndo atrás dos outros cachorros Correndo atrás E pro outro Mas ela é Ela é bem Bem carinhosa O bichinho Bem Aí pronto Ela ficou aqui A gente pensou que iria nascer mais Esse cachorrinho Mas não nasceu Só foi um só Eu não sabia que cachorro Daria criação Um cachorro E o dela foi um Aí veio uma vizinha ali da frente Olhar Aí ela falou assim Nossa Camila Ela não tem passagem Pra ter cachorro Aí A gente né Ficou aqui com ela Não era Meu marido chegou Ele olhou pra ela e tudo E eu fiquei o tempo todo Por conta dela Sabe assim Sabe onde que você levanta Pra agilizar suas coisas em casa E você tem que parar tudo Eu parei tudo Gente Não sei vocês Se vocês são assim Mas eu arrumei um desespero Eu parei tudo que tava fazendo E fiquei só por conta dela Ela veio pra cima de mim Sabe E depois né Depois do susto e tudo Depois que eu coloquei ela na área aqui Que eu alisei a barriga dela Eu já fiquei meio Fiquei sem medo né Ela falou não Eu fiquei não Ela não vai me avançar Aí comecei a conversar com ela Comecei a falar que o filhinho dela nasceu Mas não sobreviveu E ela olhava pra mim assim E eu meio com medo sabe De ela avançar em mim Mas graças a Deus não Depois ela veio pra cima de mim Eu alisei ela Dei comida a ela Dei água E fiquei o dia todinho aqui por conta Só observando né Ver se ia sair mais algum filhotezinho Se fosse sair Eu já tava assim Preparada Pra ajudar A tirar Depois eu fui olhar um vídeo Né Essas coisas E o moço explicando Que a gente tem que ajudar Só que a gente Eu não sabia Eu não sabia sabe Igual ela não tava com barriga De filhotes Ela tava com uma barriga normal Barriga normal Tanto que só tinha um né Então assim Quando o cachorro faz barrigão Geralmente tem três Quatro Cinco filhotes lá dentro E ela só tinha um filhote Mas até hoje Tô com a imagem do filhotes Vindo no rosto Quando eu começo a falar Nossa Eu tô aqui falando com vocês Mas assim O coração já tá até Sabe assim Acelerando Porque realmente É É muito triste Sabe E eu falei Eu até falei assim Que Só me vem a lembrança Do cachorrinho Que eu ia criar Sabe Eu ia criar E eles não ia dar A ninguém não Porque Se os cachorrinhos de rua Que eu sempre levo comida Pra eles e tudo Aí eu Eu falei Não Se Se vai vir filhotes Eu vou cuidar deles Eu vou cuidar deles Com muito carinho Né Vou cuidar assim Dele e tudo Minha maria também ficou Um pouco preocupada lá Sem saber o que fazer Mas aí Graças a Deus Assim Né Não era pra ser Né O filhotes infelizmente faleceu Ela tá ali na casinha dela Né Eu solto ela Quando tá chovendo Eu deixo ela ali presa Porque Pra não correr atrás desse cachorro Aí ela vai se molhar Né Ela vê um latido de cachorro Ela quer ir atrás Aí ela tá ali presa Mas eu sempre gosto De achar que o negócio Eu solto Porque ela fica ali Fica aqui na área Vai lá pra frente Brinca com o cachorro Da minha irmã Aqui do lado Então assim Ela não vive muito presa Eu só tenho medo Porque quando chega alguém Lá na frente O pessoal chega Já vai entrando Né Como eu não tenho portão ainda O pessoal chega Já vai entrando Eu tenho medo demais Porque ela avança mesmo Ela vai pra cima Sabe Ela vai pra cima Se vê alguém chegando pertinho Assim Aí é que ela tem medo É que ela fica Fica brava Mas graças a Deus Ela tá bem Sabe Fiquei monitorando ela Ver se ela tava gemeindo Não gemeu Depois ela vomitou Sabe Vomitou E aí dei água Pra ela beber Ela bebeu água Eu pensei de dar Algum remédio pra dor Mas eu vi que ela tava normal Depois ela começou a correr Brincar com outro cachorrinho ali Aí pronto Passou né gente Aí eu já fiquei mais tranquila Mas o psicológico da gente Fica tenso Isso nunca aconteceu comigo Eu nunca tive cachorro Pra dizer assim Nossa O cachorro vai parir A cachorro tá preenha Não Nunca Nunca Tive essa experiência Uma experiência única E nossa Bem dolorosa Eu sou muito sentida Com as coisas Mas é isso meus amores Contando um pouquinho Da nossa história Da nossa semana Pra vocês Espero muito que vocês gostem Tá Vamos agora ajeitar Com as roupas É Que eu acho que eu coloquei Muita roupa na máquina Aí eu vou tirar um pouco E vou deixar pra bater Pra me colocar lá na área Lá na frente Olha Tá ventando também Não sei se vocês estão vendo Mas ó A lisa aqui ó Que eu coloquei ontem Ontem à noite Ontem à tarde né Ó Tá ventando Então com o ventinho assim Ele seca Só que aqui Tá molhando Sabe Vem Tá vindo aquele vento Mas vento com água Aí é Eu vou Eu vou Eu vou lavar Vou Tirar Olha Que eu acho que eu coloquei Muita roupa também Não acho não Tenho certeza ó Aí vou tirar um pouco Dessa roupa Que eu coloquei ontem à noite Né Já pra deixar ela Né De molho Aí Vou tirar um pouco dela Porque eu acho que eu coloquei bastante Vou ver Vou botar pra bater aqui Bater direitinho Beleza Se não Vou tirar um pouco Vou centrifugar E bota lá na frente E eu vou como achando pra vocês Tá meus amores Conversei demais Compartilhei um pouquinho Da minha semana Da minha rotina Espero que vocês tenham gostado Tá meus amores Então é isso Vamos lá Tchau 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 Se inscreva no canal 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 E aí 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 Tchau, tchau 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 Amores, prontinho nossa janta, olha que delícia, arrozinho fresquinho, olha, fiz uma salada de maionese, gente, só que eu olhei, não tem maionese, mas coloquei milho, né, coloquei verdura, aquela verdura que eu triturei com cheiro verde e coloquei também ovos cozidos, né, aí aqui tem uma carne frita, ó, que eu frito com pouco óleo, tá vendo, um pouquinho de óleo e cebola, e aqui um feijãozinho fresco, né, novinho também, com charque, que veio do Nordeste, olha que delícia, gente, tudo de bom, né, muito gostoso. Pois é, gente, nossa jantinha de hoje, olha, deliciosa, bem saborosa, caseira. Foi esse, meus amores, nosso vídeo de hoje, espero muito que vocês tenham gostado, compartilhei um pouquinho com vocês da minha tarde, compartilhei um pouquinho também da minha janta, já tomei meu banhozinho, ó, já tô aqui pronta pra jantar e dormir, a Lizzy também, né, amor, tô aqui abusada, disse, gente, mas só vive a abusada, essa menina, gente. É, é porque a menina é da mamãe, é assim, tem uma moça da mamãe, linda. Então, deixa eu rir isso pro pessoal, diga, oi pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão, hein? Fala, eu estou muito bem, crescendo, saudável. Então foi esse, meus amores, espero muito que vocês tenham gostado, tá? Não esqueça de deixar um likezinho pra nos ajudar, ativar o sininho pra receber, toda vez que eu postar um vídeo, vocês receberem em primeira mão, tá? E é isso! Beijo, ficam todos com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau! Tchau!